Relacionamento não vem com o manual de instrução. Você fica uma gracinha quando tá brava. Não tô achando graça nenhuma nessa situação. O Sérgio e a Joana estão passando por uma crise. Você e a mamãe vão se separar? Depois que a Cláudia e o Durval se casaram, difícil mesmo é administrar os filhos. Vocês têm que cair na real. Eles são seus primos. Os dois são adotados. Ele vai se ver comigo, ele não sabe com quem cair. A Eugênia e o Davi estão sempre de mudança. Mas o que não muda é o amor que sentem pela família. Vocês nunca podem se esquecer do quanto são amados. A Elô tá namorando o Renato. Só tem um detalhe que ela não sabe. Já foi namorado da Ruth, mas hoje é namorado da Elô. O tempo passou e você não mudou nada. Entre surpresas, encontros e desencontros, uma coisa é certa. Nunca é tarde pra ser feliz. Em março, estreia Foliana Mota. Tchau, tchau.